Eu quero saber agora um pouquinho sobre fé. Você acredita em Deus? Acredito. A sua família é católica? Eu não tenho família, por isso que eu me apeguei muito à religião. É verdade mesmo, né? Claro que não, né? Um dia você falou o negócio da sua mãe, porque arrasava. Como é o nome da sua mãe? Fala de verdade agora. Para de brincar. Mãe é sagrada, a gente tá na porta da igreja. É um pecado. Então, o que acontece? Como eu fui expulsar de casa. Eu já fui expulsar de casa, já fui expulsar da igreja também. Porque era Deus ou era eu. Para, menina, tá na porta. Deus tá vendo. Tá vendo a porta. Ai, que linda! Lentinha. Nossa! Aqui na capelinha. E não tomar cuidado com a pressão baixa, tá? Se não estiver muito carregada, você tá levinha, né? Tá levinha, nem sentir a sua pressão baixar. Sim, posso entrar? Pode, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui não tem preconceito de meia-ração, nada, não. A louca. Ai, que isso! A pressão baixou, Nicole. Me ajuda aqui. Você tá bem, amiga? Ai, tô. Ai, tá com a mão gelada. Eu tô gelada, né? Caraca, que aconteceu. Ai, que linda! Uma igrejinha mesmo. É, a pastora daqui é a Inês Brasil. É sério, Inês já veio aqui. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Nossa, que lindo! Quantas pessoas vêm aqui pra fazer... É missa? É missa. É missa? Mas pode ser culto. Pode ser o que for, pra fazer o bem. Mas quando você faz o que aqui? Nada, né? Eu? É. Eu agradeço. Ah, mas você sozinha? Ué, eu preciso de mais gente pra agradecer. Não. Não, não preciso de mais gente pra agradecer, mas é que tem lugar pra quantas pessoas. Com 20 pra 20? Deixa eu ver, 2. Eu nunca contei, não. Vamos pensar aqui. 16. De 2 a 3 pessoas? 16. 2, 4, 6, 8. Não, 2, 4. Não, 1, 2, 3, 4. Não. Não, peraí. 1, 2, 3, 4. Nossa senhora, você é ruim de matemática igual eu. 1, 2, 3, 4, 4. Meu Deus. Pode ser com 4, 8, 16. Você vai ficar meia hora pra fazer uma conta? 16 a 20, 4. 8 horas pra fazer um arroz. 2 horas pra fazer uma conta. 16 a 24, mais ou menos. Ai, o joelho tá doendo um pouquinho. Tá acostumada a ficar de joelho? Eu tô acostumada já. Amiga, tantas bênçãos da nossa vida, como que você gosta de agradecer? Quando você vai agradecer? Como você conversa com Deus, sua intimidade? Normalmente é à noite e de manhã. De manhã, né? É mais quando eu lembro, quando eu acordo irritada. Mas à noite eu sempre agradeço pelo dia, peço pela minha família. É que por mais que eles não lembrem de mim, eu lembro deles. Então, eu agradeço por tudo que Deus... Você tem mais irmão? Não, não. Ele é a única. Ele é a única? Única blogueira. Primeira blogueira. Da minha descendência. Da minha linhagem. Da minha linhagem. Porque também tem outras. Tem blogueiras de outras raças. Blogueiras de outros portes. Olha, achei. Tem vira-latas. Amiga, eu amei saber como você agradece a Deus. Não, nem contei. Não terminei. Me conta. Calma, amiga. Calma aí. Não terminei, não. E aí também tem durante a madrugada, depois de um pesadelo. Três horas da manhã. Três horas da manhã. Você tem o costume de acordar três horas da manhã também, às vezes? Com conta de pesadelo, sim. Você tem muitos pesadelos? Eu tenho. Eu acho que são tantos traumas na minha vida também, né? Que às vezes... Ai, no último recente, fui cancelada. E me jogaram debaixo de um rio, entendeu? Eu fiquei presa. Porque tinha uma corrente me prendendo. De um nauvio que naufragou em 2017. Então, também quando eu tenho pesadelos, eu vou... Você acredita em superdição? Igual eu, quando eu fui para a farofa, falaram que o avião ia cair. Ai, amiga, eu não falo isso não, que eu morro de medo. Também que a gente está cheio de santa aqui, já está no lugar iluminado. Porque eu fico com medo, assim, sabe? Não é que eu acredito, não é... Porque eu fui. Eu sei que eu não fui no avião, mas eu fui. É porque eu também sou uma porvirada. Mas falaram que se eu tivesse ido, eu tinha caído. É sério. A gente falou. Não, eu não acredito, não. Mas eu tenho que vir para crer também. Mas a minha religião... É qual? Não posso falar. Estou falando. Não, não. É que eu sempre fui cristã mesmo. Cristã? É, eu sempre fui cristã. É porque, na verdade, eu nasci no convento, né? Você acha que fé... Você é filha de freira? Sou. Sou filha de freira. Mas ela pegou o que? O cozeiro. Seu pai é o que? O cozeiro do convento. Se ela não podia sair, como é que você nasceu? Ela já entrou grávida. E aí eu não sei quem é meu pai, entendeu? Então... Por isso que eu fui expulsa de casa. Você pode ver quem que era o cozeiro do convento, alguém? Então, eu fui expulsa... Por que eu falo que fui expulsa de casa? Porque eu não queria ser noviça. E aí eu fugi da igreja, entendi? Do convento. Por conta disso. Porque eu não queria ser noviça. Eu queria ser noviça. Você preferia ser rebelde? Estou rebelde. Exatamente. Eu queria ser noviça. Você está mania bem doce Maria, tá? E por esse motivo que eu falo que eu fui expulsa de casa, na verdade, eu fui expulsa do convento. Por causa do preconceito? Você foi expulsa do convento? Por causa do preconceito. Sim, eles não queriam que eu fosse blogueira. Para eles, blogueira era coisa... Eles queriam que você fosse o quê? Noviça. Noviça rebelde? Isso, eles queriam que você fosse freira, madre. Eu estava estudando para ser madre. Mas você é um pouquinho de feira. Por quê? Porque eu acho você comportada. Focada no seu trabalho. Você abençoou um monte de vidas dos seus amigos. Eu acho que você tem um pouquinho de feira, sim. É um pouquinho de Deus. Um pouquinho de noviça abusada. Você é um pouquinho de tudo. É um mix. Um mix que deu certo. Amiga, eu amei saber da sua religião. E agora... Até agora eu não sei. Agora chegou a hora de conhecer minhas filhas. Vamos, chegou o momento.